Os militares da equipe de mergulhadores dos bombeiros retornaram na manhã desta segunda-feira, 28, onde Rafael Nascimento Nunes, 24 anos, se afogou. O jovem estava desaparecido desde domingo, 27 de março, na Cachoeira do Rio Dourados, na comunidade de Córrego da Mata, município de Patrocínio, quando estava com familiares no local, se divertindo e nadando com uma boia, quando esta se soltou e ele se afogou. Testemunhas afirmaram aos bombeiros que o afogamento ocorreu de forma acidental, já que a boia virou, caindo pai e filha na água, sendo que a criança foi socorrida por uma outra pessoa que estava presente no local. A equipe de mergulhadores dos bombeiros militares do 2º Pelotão de Patrocínio, composta pelos cabos Marcelo Silva, Goulart, Barros e Adenizio, trabalhou à tarde toda de domingo até o escurecer. Na manhã desta segunda-feira, 28.03, a equipe conseguiu achar o corpo que será entregue à funerária de plantão após o trabalho da perícia. A vítima completou 24 anos no último dia 23 de março.